Fala galera, oi pessoal, hoje é um dia de sábado e estamos caminhando aqui na ponta da praia vamos dar uma olhada como que está o movimento, bora lá com a gente acabou de sair daqui um navio de hambúrguer suje e está chegando outro navio aqui no porto de santo logo aqui em frente o deck do pescador aqui é a avenida Saldanha da Gama, na ponta da praia em frente o museu de pesca a orla de santos e lá o fundo são vicente aqui no porto de sábado, vamos lá Música Olha a garça O Globo Internacional de Regatas O lindo entardecer em Santos Na ponta da praia Daqui a pouco vai sair um navio de cruzeiro O Costa Fabulosa Depois o MSC Seashore Neste sábado dia 4 de fevereiro Música 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 Já estamos escutando o apito do navio De cruzeiros que Música Está saindo agora Música Hoje vai sair o Costa Fabulosa E o Seashore Da MSC Vamos ver qual está vindo Música Música É o MSC Seashore Música 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 Dequi a pouco Daqui a pouco vem o Costa Fabulosa Música 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 O que é isso? Costa Fabulosa partiu uma mais um cruzeiro, neste sábado, 4 dias de fevereiro. Olha o mar nele! E com a saída do Costa Fabulosa, a gente também termina a nossa caminhada hoje na ponta da praia, certo querida? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Falou galera, até o próximo! Tchau! 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 Tchau!